As finanças penhoraram a casa de José Sócrates. O apartamento na rua Brancamp, em Lisboa, serve agora de garantia para o pagamento de uma dívida fiscal de quase 6 mil euros. O registro na Conservatória Pardial de Lisboa, que o Correio da Manhã teve acesso, não indica, no entanto, a que imposto diz respeito a esta dívida. A casa está hipotecada à Caixa Geral de Depósitos, no âmbito de um empréstimo pedido por José Sócrates em janeiro, mas se o ex-primeiro-ministro não liquidar a dívida, o imóvel avaliado em mais de 270 mil euros pode mesmo ir a leilão através do sistema eletrónico de bens penhorados.